Música Dia que o pai do poeta alegre aniversaria Pra Erivaldo uma festa, pra seu Jaime uma alegria Por isso é que o Sítio Minas promove essa cantoria Música Fila está Dona Lelê, que é a mãe do cantador É rainha dessa casa e a seu Jaime tem amor Ele é o jardineiro e ela é a eterna flor Música Ele é pai de um cantador e o seu filho está presente Ao invés de dar carro novo, uma noite de repente Pra quem gosta de poesia não vejo o melhor presente Música Erivaldo está contente, bebe aplaude e se distrai Veio de lá de São Paulo nas graças de Adonai Pra rever os seus amigos e abraçar o seu pai Vem pra casa do seu pai pra ser feliz no seu leito E abraçar, lhe dar um beijo e gozar do mesmo respeito Jesus lhe trouxe feliz e vai voltar do mesmo jeito Música Erivaldo, satisfeito, lida de São Paulo, vem Música Pra abraçar os seus pais as joias que ele quer bem Que são as joias melhores que o filho pobre tem Por isso ele vive bem e seus filhos lhe abraçando Vizinhos dão parabéns os mais distantes chegando Nos 68 anos que ele está completando A noite está se passando do feliz 2 de agosto A cantiga começou o ambiente composto Até a lua do céu quer hoje beijar seu rosto Música A lua do mês de agosto lhe trouxe mais energia Seu Jaime sente prazer na forma de Dona Lia E o peito de Erivaldo não está cabendo alegria Começou a cantoria nessa oportunidade E já que Jaime hoje completa mais um ano de idade Quero desejar a ele um céu de felicidade Peço a Santíssima Trindade e a Jesus o Galileu Que abençoe esse lar que é o território seu E lhe dê outro tanto de anos do mesmo tanto que deu O divino Galileu que é santo pai e juiz Abençoe hoje seu Jaime em todos os seus perfis Para que seu Jaime tenha uma velhice feliz Eu sei que o santo juiz e nosso poema interpreta Daqui a pouco seu filho também assume essa meta Que é bom o pai escutar e saber que o filho é poeta Na nossa noite dileta de cultura sertaneja O nosso repente sai e nossa viola arpeja Fazendo a festa bonita que Jair Guedes dizia Sei que esse povo festeja e essa data interessante Se aqui é o sítio Minas sem ser ouro ou diamante Mas vai minar poesia de meia noite indiante E eu quero que nesse instante a gente faça uma prece Que os anjos cantem hosana na graça pura que desce Pra enaltecer a data que hoje já é de mês Eu vou ver se um anjo desce nesse momento profundo E se não fica na terra demore o menos um segundo Que é pra seu dia tornar-se o mais bonito do mundo Eu quero neste segundo que Deus mande a santa graça Que os anjos bebam vinho de pura e sagrada taça Comemorando essa data que hoje seu Jaime passa Deus derrame glória e graça nessa data do Senhor A brisa transforma o clima cada estrelão refletor Nessa data tão bonita da festa do cantador Cupido Deus do amor nessa noite de alegria Traz para seu coração e para o coração de Lia O símbolo da amizade e o astro da poesia Se eu pudesse lhe daria nesse dia tão sagrado Os dezoito ou vinte anos ela rindo do seu lado Para eles recordarem os amores do passado Ele estaria renovado mantendo um novo papel Ele com dona Lilia que é esposa fiel Para viverem novamente em nova lua de mel Eu não daria o painel de uma existência mais bela De dezoito ou vinte anos igual um príncipe na tela Que ele ficava fogoso e ia fazer raiva a ela Uma existência bela é tudo quanto eu desejo Para que na sua data tenha cantiga e festejo Que é o maior presente pra um coração sertanejo Eu quero é paz e festejo nessa festa tão divina O vento soprando as folhas, o céu soltando neplina E a gente dizendo adeus com uma festa nordestina Nessa noitada divina com ordem de Jeová Pinto vem do paraíso, sorrindo de lá pra cá Trazendo o cheiro da brisa, da serra e da vida Sei que Pinto vem pra cá assistir a festa imensa Milandês e canhotinho que nenhum tem diferença E gato velho só não vem se Jesus não der licença Pra ter alegria imensa também vem firme o Batista Passeia no Cariri como vado e repentista Pra abraçar a seu Jaime e ouvir seu repentista Juvenal evangelista Juvenal evangelista puderá estar nesse chão Ao lado de Otacilio, de Lourio, Rau e Cancão Dando parabéns a ele e apertando em sua mão Que grande satisfação que hoje seu Jaime tem Os espíritos dos poetas que daqui estão além Não pode vir em pessoa, mas a sua imagem vem Quem sabe se ainda não vem pra festa do meu parceiro Quem sabe se Jancin filho não está nesse terreiro Declamando alguns poemas na festa do companheiro Hoje o povo de Monteiro vai sentir mais Alegria Vai ver a lua mais bela Sentir a brisa mais fria E o cariri se derrama Num auge de poesia Quem sabe se nesse dia Com as ordens do juiz Aqui não vem um bilgome Junto a outros colibris E soprar nos nossos ouvidos Pra gente cantar feliz Quem sabe se Deus juiz Não liberta no seu hino Com melodia e com tudo O nosso Zé Marcolino Pra seu Jaime recordar Do tempo que foi menino Eu tô pensando que lindo Está aqui nesse dia Dando parabéns a ele Ouvindo essa cantoria E apertando hoje a mão De quem aniversaria Quem sabe se nesse dia Também num taz é pequeno Chapéu em cima Do olho O corpo meio moreno Afim de abraçar Seu Jaime Que hoje desce Terreno Quem sabe meu Deus Celeno Não está aqui também E Vicente Irmão de Furiba Que tanto cantava bem Se eles não vieram ainda Deus querendo a Deus querendo Ainda vem Hoje muita gente tem Que o povo compareceu Quem morreu não vem pra cá Mas vem o amigo meu Vem quem aqui está vivo E quem ainda não morreu Este amigo meu Viveu uma infância bela Sua idade correu E Deus queira que ele viva Muito mais do que viveu O nosso amigo Inácio Gabriel Presidente da Câmara De Vereadores De Monteiro Não é isso? E o nosso amigo Vereador de Severo Quer dizer Está bem representada A cantoria A presença Do doutor João Henrique Que acabou de chegar Amigo do Vereador de Severo Aliás Amigo de todos nós Eu ainda não conheço pessoalmente Mas acredito que devo conhecer Daqui a poucos minutos Bom Então agradeço a todos E a brincadeira Está muito boa A cantoria começou agora Agora eu gostaria De avisar os companheiros Que aqui é o seguinte A cantoria de repente Ainda continua Com aquela velha tradição Os cantadores ainda Dependem da bandeja E os cantadores hoje Não estão mais querendo Assim Ficar cantando Convidando Vem aqui Fulano Vem aqui Se cantando Não é que estão querendo É porque às vezes A gente perde muito tempo A gente fica cantando Todos, três, quatro, cinco Vezes para uma pessoa Então Aí é que é bom Chamada é que é bom Mas A gente quer agradecer Quer dizer que a bandeja está aqui E quem quiser contribuir O rapaz está filmando O rapaz está aqui na câmera A gente O dono do ambiente O aniversariante Que é meu pai Já trouxe a bandeja Já abriu a bandeja Com cinquenta reais E eu gostaria de dizer A aqueles amigos Que quem não puder colaborar Assim Digamos assim Pelo menos com cinco reais Fique tranquilo Pode escutar a cantoria O tanto que quiser Tranquilamente Porque os cantadores Não são cantadores De um real De dois reais Não, não Se não puder contribuir Com cinco reais Então não Não estou dizendo Que todos vão dar Não, não Aí fica Ao critério de vocês Agora eu estou querendo Avisar assim Para aqueles amigos Que os cantadores Que eu trouxe Não é cantador De um real E de dois reais Não, não O mínimo cinco reais Se puder colaborar Se não puder Continue ouvindo a cantoria Silêncio Tranquilamente E daqui até amanhã Às oito da manhã Vai ter a cantoria De repente Um abraço cantadores E eu estou colocando agora Na bandeja Duzentos reais Está entendendo Cento e cinquenta Eu estou colocando E cinquenta reais Vem de um dos filhos Do aniversariante É Arlindo Eu acho que Deve estar sendo gravado aí Ele vai ver Então pronto Aí tem cinquenta reais Que é do poeta Arlindo Gosta muito de cantoria Está em São Paulo Neste momento Trabalhando lá Em Itacoaquecetuba Mas mandou a contribuição dele Um abraço Arlindo E o seu dinheiro está na bandeja Sebastão Pode arrepiar E vamos Aguardar o povo Ele vai deixar o clave Que é de cinquenta A quinhentos Pode pagar De cinco a quinhentos Pode pagar Quem não pode Quem não pode Dar cinco Dá dez Quem não pode Dar dez Dá vinte Quem não pode Dar vinte Dá cinquenta Quem não pode Dar cinquenta Dá cem E assim vai De cinco a quinhentos Pode trazer para cá O deputado Vão Henrique Já deu cem reais Valeu Obrigado Deputado Valeu Obrigado Beleza Vamos continuar a cantoria É isso aí Brigadeira pessoal Babadeira Fica à vontade aí Ninguém estipula Quantia de ninguém Cada um contribui Como pode E como acha que A festa merece Fala Ivan Henrique Eu tive Eu tive na semana passada Doutor Ivan Com um amigo seu Em livramento E ele está animado demais Ele disse que o senhor Está entre os cintos Mais votados da Paraíba Isso é bom para Monteiro Bom para o Cariri Bom para todo mundo Graças a Deus Beleza Bem 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 É, tá vendo como é? Passou? Tá aparecendo aqui, é o piso. É, sabe. Valeu, valeu. Vai sentar aqui, ó. Dá um tempinho só pros amigos que tão colaborando. Entre nós não há segredo, paga o povo que é pão. Um dá dez, outro dá vinte, outro de cinco, até pão. E do reto que eu estou vendo, eu compro um carro amanhã. Mais nenhum amigo foi em uma noite promissora. Já dei fé que hoje eu terei uma mão acolhedora. Se a chuva não parar cedo, eu lucro a minha lavoura. Se a santa mão protetora, melhorar a minha sina. Hoje a noite a cantoria nem vai cair, nem declina. Eu sei quando começou, mas não sei quando termina. O povo do sítio mina gosta de literatura. Por isso que hoje a noite nossa vida se mistura. Iguais a dois baluartes no teatro de cultura. Dois poetas à altura estão aqui cantando agora. Nossa cantoria vai rendendo de mundo afora. Pra começar teve tempo pra terminar, não tem hora. Pra começar teve a hora e em um momento feliz. Aqui ninguém não reclama, nem briga, nem se maldiz. Agora é a hora do fim, só o Erivaldo é quem diz. Você tá, eu tô feliz, num ambiente gostoso. Pois então vamos cantar nesse ritmo mavioso. Só geme quem tá doente, só chora quem for manhã. Num dia tão engenioso que agrada esse e aquele. E se falta paraibano na festa que era dele. E a gente carrega a carga que foi guardada pra ele. Se te tiver mostrando um instante, o céu transformando as cores numa manhã adiante. Eu comecei nesse instante, cantando eu vou reagir. Tô preparando uma escada pra bem devagar subir. E só paro quando Erivaldo disser para e vá dormir. Hoje eu quero progredir como cantador profundo. Eu canto, Otávio, declama pelo menos um segundo. Que a festa de Erivaldo tem lugar pra todo mundo. Eu quero a todo segundo, vem a viola tenindo. Vem a saindo da boca e nosso rap subindo. Se não fosse pra cantar, eu aqui não tinha rindo. Achei um momento lindo, graças a Deus, obrigado. Vim pra saudar a seu Jaime com trabalho improvisado. Tirado do nosso clã e falando do seu passado. Vim a bailar com seu gado, trabalhar na sua roça. Vim cantar no seu terreiro, brincar na sua palhoça. Dá de comer a seus burros e puxar a sua carroça. Hoje a festa é toda nossa, para essa criatela. Eu vim cantar pra seu Jaime e olhar pra lua bela. Fazer repente pra ele e dar parabéns a ela. Para ele com cautela, eu vim cantar os seus ratos. Agradar os seus amigos e limpar os seus sapatos. Cozinhar o seu feijão e depois ir lavar seus ratos. Tudo isso ainda volto e deve. Ele hoje está merecendo nessas nossas fadas belas. Eu retei a sua casa, pintar as suas janelas. Passar banho no seu chão e lavar as suas panelas. Uma das moradas belas, pra pai, pra parente, mano. Eu ainda não conhecia, cheguei no primeiro plano. Seria bom se Arivaldo viesse aqui todo ano. Seu Jaime, que é nosso mano, hoje é direito sagrado. Eu entrar na sua casa, trabalhar no seu roçado. Limpar a sua roça toda e dar de comer a seu grado. Se quiser no seu roçado ter mais um trabalhador. Pode bater a inchada e me mostrar o setor. Porque da agora em diante serei o seu protetor. Eu serei seu portador e seu operário também. Cozinhar o seu feijão e bater o seu xerém. Reza a sua ladainha e no final dizer amém. Quero lhe fazer o bem, tira coqueiro e seu cacho. Eu só não vou lhe dar banho, lhe alisar de cima a baixo. Porque minha mão da câimbra se alisa a coro de baixo. Ele com o seu despacho merece no desafio. Bota o gás no seu pavão e pra lá pra fazer pavio. Tirar pelo seu caminho e pegar peixe em seu rio. Bota o gás no seu pavio, energia em sua rua. E seu arrumar as negras belas. Ele hoje no seu jardim merece a mais bela flor. O poema bem cantado, uma música de amor. Um sorriso de Jesus e o verso do cantador. O riso todo embalo, música do Irapuru, de Sabiá e de Galo. Tanto que eu nem tenho frase para homenageá-lo. Eu no nome dele falo porque ele me quer bem. Se ele gosta de mim, eu gosto dele também. Eu penso que tem de sobra e dor que ele ainda não tem. Eu como lhe quero bem e como amigo dele sou. Não lhe dou meu coração, o que arranca eu não vou. Se Lilia não lhe der, eu tiro o meu e lhe dou. Na sua pátria querida, ele teve residência. Mas viajou para São Paulo porque teve inteligência. Para percorrer o mundo e ganhar mais experiência. Nessa sua residência tem a sua força plena. Já amou loira e morena lá naquela freguesia. Só não quis casar ainda para arrumar companhia. Para não dividir a grana da aposentadoria. Isso aí eu não diria, covardia ele não tem. Porém, se a Erika do Sena voltasse a lhe querer bem. Ele dividia tudo que na existência tem. Eu não sabia também da história do passado. Ele não tinha me dito e você me fez informado. E agora eu fiquei sabendo que ele é apaixonado. Neném é um apaixonado, tem uma paixão no peito. Tá quase desenganando que essa paixão não tem jeito. Pode ficar satisfeito e não se jogue na desgraça. Não queira beber uísque, fricada e beber cachaça. Que paixão é como um sonho, a gente acorda e ela passa. Não vai lamentar, desgraça, nem chorar na nostalgia. Nem se entregar ao vício, porque ele fez covardia. Que o que há de ser será e ela voltará um dia. Se ela voltar um dia pra descansar no seu leito. Pra lhe deitar nos seus braços e dormir bem satisfeito. Aí acaba a saudade que está ferindo o seu peito. Nos olhos tem um defeito, porém não provoca ânsia. Ele diz que não avista nada de risa em infância. Mas ela ainda avista como um léguas de distância. Ele diz que na distância só não vê onda e procela. Não vê carro e avião, o canoa, nem caravela. Mas ainda avista o brilho que tem sobre os olhos dela. Ele me disse que gela quando se fala em seu nome. Diz que seu beijo é o pão que o seu espírito come. Hóstia santa do amor que acaba a sua fome. Mas basta lembrar o nome mesmo sem estar do seu lado. Que você não vai morrer mesmo sendo apaixonado. Porque se paixão matasse a tempo eu era afinado. Hoje é vado e é renumado. Canta versos e doutrinas. Ele levou todo o talento das imagens nordestinas. É rival de São Paulo e é nena no sítio Minas. Já viveu no sítio Minas rapando no maçapê. Saiu, deixou a enxada, foi pra lá gravou ceder. Eu já dei fé que São Paulo deu muita sorte a você. Tem apelido porque dá uma certa intimação. Eu também tenho apelido, meu nome é Sebastião. Ele é nena em sítio Minas e lá no brejo eu sou Tião. Ainda estão por aí. E aquela gaiola réia dele pega a juriti. E as suas vacas de osso ainda estão por aqui. Já pegou peixe jiqui e correu nessa redondeza. Travessou o rio de nado, foi pescaria em represa. Por isso agradece a todas as obras da natureza. Ainda bem na redondeza, seu carrinho, sua bola. Aquelas meias antigas que ele fazia bola. E aquele taco de pau que ele fazia viola. A meia que fez a bola pra chutar nos carrascais. E aquele calção de saco que vestiu anos atrás. E só não veste novamente porque não lhe cabe mais. Ainda estão os animais à sombra da oito e chica. Seu carrinho, sua bola, seu pinhão, sua burrica. Que a gente vai embora, porém a saudade fica. A sombra da oito e chica que ele vivia correndo. E aquele jumento magro que mutou seu pai tangendo. Hoje ele engordou dum tanto que o jegue não tá por dentro. Parece que ele está vendo todo o seu trabalho escor. Sua pipa de papel, seu campo de futebol. O poço da pescaria e a barbela do anzal. Hoje pra o seu arrebol, sobe ano e ano vem. Ele hoje tá em São Paulo e o povo aqui lhe quer bem. São Paulo está mudado, mas Minas mudou também. O sinto mudou também de hábito e comportamento. Já hoje tem energia que é um novo elemento. E tem sempre uma moto nova onde dormia o jumento. Hoje tem outro movimento no ranchinho que foi seu. Ao invés do jumento magro, carro novo de pneu. E a lamparina velha se aposentou no museu. Quando o tempo transcorreu, tudo mudou de maneira. Hoje em dia tem valenta onde tinha uma chaleira. E um dia havia uma jarra, hoje tem a erradela. Foi uma transformação da cultura nordestina. Que o mundo é assim mesmo, tem na frente uma cortina. E o tempo só tira ela quando a vida se termina. Onde havia sarafina, tem hoje uma radiola. Onde se rezava missa, hoje tem campo de bola. Onde se bebia água, hoje é cana e coca-cola. Que o mundo é como uma bola, tem um brilho transparente. Às vezes o sábio agora, amanhã tomba doente. E o doente de hoje recupera novamente. Tudo está diferente, como eu disse a meu mano. Tinha um fogão a carvão, hoje tem a gasbutano. Onde era um carro de boi, hoje tem carro do ano. Tinha uma jarra rodando, hoje engenho de energia. Mas o tempo sempre muda na rota do dia a dia. Que se o tempo não mudasse, a gente não mudaria. Sei que o tempo todo dia faz essa grande mudança. Até os certos conceitos mudaram na vizinhança. Onde tinha o casamento, hoje batiza a criança. Quem não se acostuma, dança na hora que o tempo vem. O bem pode ficar mal e o mal pode ficar bem. Só que a gente se acostuma e vai vivendo assim também. Até cantador também mudou do tempo passado. Onde tinha analfabeto, hoje tem vato formado. Onde canta o papinhão, canta já pra deputada. Foi o tempo que é mudado, mas isso não foi azar. Foi a estrela da sorte que começou a brilhar. Hoje ele canta e paga e eu só canto pra ganhar. Também vem tudo mudar de diferente maneira. Hoje em dia tem asfalto, onde só tinha poeira. Onde tinha um caco velho, hoje é uma frigideira. Cesta na capital. Porém, recorda, Monteiro, a sua terra natal. De lá lhe envia um abraço pra todo esse pessoal Vocês não estão no local, estão na beira do cais Mesmo sem estar presente, eu agradeço o rapaz Mas se ele tivesse vindo, nossa alegria era mais César é um bom rapaz, é dono de padaria É patrão de ela e março e todos dois têm alegria Ouvindo no celular essa nossa cantoria Eles não estão nesse dia no rancho do camponês Mas vamos mandar gravados os versos que a gente fez Para servir de registro da ausência de vocês César é um bom peguês, eu aqui tô informado Sebastião de Chiquinho é seu velho, pai amado Tá também liando o seu abraço apertado Por isso muito obrigado vocês lembrarem da gente A gente cantando aqui, cada um tanto ausente Mas ouve no celular o trabalho de repente Escutem nosso rotente que eu tenho toda certeza Que mesmo no celular para mim não é defesa Pode aumentar o imposto, mas diminui a tristeza Aqui ninguém tem tristeza, tudo é paz e alegria Nessa data que seu Jaime feliz aniversaria Por isso eu quero fazer um registro desse dia Então ouçam cantoria no celular à vontade Que a tecnologia da nossa atualidade Pode aumentar a conta, mas diminui a saudade Que tanta felicidade eu sinto nesse momento Aqui no sítio Salinas tocando meu instrumento Parece até que Jesus ativou meu pensamento Cantei com comportamento nessa noite de alegria E daqui no sítio Minas mando minha poesia Pra quem tá na capital e nem gosta de poesia Numa noite de alegria nós faremos o festim Verso com cheiro de pétalas quando ela cai do jardim Por isso ninguém supera o que tem dentro de mim O todo esse cabra bom O deus tá com o frio não? Oắt Viu? Viu? Mas tentamos ir lá na fuga Vero que é um cidadão brilhante, aproveita essa cantiga e esse magnífico instante E manda um abraço a seus filhos na capital bandeirante O momento é importante na voz de dois sabiás Ao nosso pico Pinheiro, que também é bom rapaz, e Geraldo do Sacomã, José Bia e outros mais Erivalda ainda mais, manda com toda alegria Um abraço a Zé Amaro, que tanto lhe prestigia E pra Raimundo Bernardino, outro fã de cantoria Seu Raimundo Prestigia, o cantador de respeito Também seu Antônio Alves, que gosta e que tem conceito E o nosso Chico Peixeiro, que é bom do mesmo jeito Outro amigo de respeito, é o nosso Zé Pessoa E o amigo Sato Dias, outra criatura E o caro Antônio Lopes, que meus defeitos perdoa Ali pra cada pessoa vai um repente da gente Os que não puderam vir, eu envio meu repente Na noite que a gente faz uma festa diferente Erivalda, que presente, quer mandar no DVD Pra Alfredo do Ponte Alta, que me ouve e que me vê Para o nosso amigo Alfredo e para Zé do PT Ele oferece porque essa turma é gente boa Raimundo de Januária, que eu erro e ele perdoa Meu amigo Antônio Dantas e Maria, sua patroa É de meu ser gente boa e o nosso Chico Peixeiro Também Domingos Alberto, outro grande brasileiro Que em São Paulo dá apoio ao cantador violão O nosso Chico Peixeiro, ele só vale por cem O apelido é bojinho, mas defeito ele não tem Uma pessoa humilde que o poeta lhe quer bem Pra Zé de Gilda também manda um abraço apertado E pra seu Manel Pereira, um amigo do passado E Zézinho Santiago, que é filho do nosso estado Otávio Maia, um pesado que esse é amigo meu Que veio com Erivaldo e está no seu apogeu Sentiu o cheiro da terra onde Erivaldo nasceu Mendes Júlio, amigo seu e Geraldo Monte também E seu Zé Capitulino, que é um cidadão de bem Que veio pra cantoria e está se sentindo bem Antônio Félix também, que está na mesma lista Meu amigo Antônio Félix está aqui, ninguém lhe avista Mas ele é um grande amigo de cantador repetista E pra Zé Capitulino que está em Arujá Mas parece que está em Arujá José Pia está por lá e vai ouvir o verso meu Gravado por Erivaldo no chão onde ele nasceu Um dos melhores amigos que o poeta conheceu Hoje aqui compareceu o nosso Dedé Chico E também Luiz de Elias que na bondade está só E o nosso amigo Adalto que é natural desse povo Ele está lembrando a série onde ele é residente Onde já foi muitas festas de viola e de repente E lembrando o Lorival que foi amigo da gente Manel Severo, presente de mim está muito perto Pode mandar o seu abraço para seu filho Roberto Que hoje está em São Paulo e é um cidadão liberto Dessevera esse está certo que é o líder dessa gente E o nosso João Henrique, candidato no presente E depois do mês de outubro o deputado da gente Que não veio Que não está participando da festa desse torneio Mas a gente manda um hino pra quem está no chão além Também está no nosso meio, nosso amigo Zé Pequeno Que é um grande locutor, comunica no terreno Falhaieiro, meu abraço nessa noite de sereno Meu amigo Zé Pequeno, esse cedo apareceu Em diversas emissoras ouvi o trabalho seu Esse aí faz muito tempo que tornou-se amigo meu Um grande incentivo deu e fez a divulgação Da festa de Erivaldo, dessa grande promoção Pro colega Valditelles e também Sebastião O nosso objetivo, essa greve de fome sem motivo Fez o nosso sertão entristecer O senhor tá querendo interromper Nosso sonho de ter transposição Porque tem água boa, casa e pão De sofrer como nós não corre o risco Abre as portas do rio São Francisco Mate a sede do povo do sertão Nós queremos apenas um porcento Desta água que o rio dá pra amar Pra beber, tomar banho e irrigar Que o sertão está mísero de alimento Já cansei de olhar pra o firmamento Esperando que a nuvem molhe o chão Não vou mais esperar pelo trovão Nevoeiro, relâmpago e nem curisco Abre as portas do rio São Francisco Mate a sede do povo do sertão Presidente, proteja os filhos Presidente, esperando aqui eu fico Que o projeto dê vida para o povo Que o sertão se transforme um Éden novo Com o lito vital do velho Chico Mas eu temo que vá pras mãos do rico E o pobre outra vez fique na mão Como foi sempre assim nesta nação A pobreza ainda está correndo risco Abre as portas do rio São Francisco Mate a sede do povo do sertão Você escapou de tocar, Denise, porque falta uma viola, viu? Um projeto que tem 500 anos De irrigar o sertão com leite e mel Mas só tira o projeto do papel Quando a água do rio entrar nos canos Tem a gente que é contra os nossos planos Mas se o grupo do si, vence o do não Quem salvar nosso povo do verão Vai ganhar no sertão, ó belisco Abre as portas do rio São Francisco Mate a sede do povo do sertão Abre as portas do rio São Francisco Valeu! Valeu, pois! O que já está sepultado em outro plano se desenha Por isso é que ele se empenha Dizendo pra mamãe bela Que apenas acende vela Matando a tristeza ingrata Nem a polícia me empata Eu chorar na cova dela E pra mim, pra mim E o que já está sepultado? Mi amiga Eu sou capaz! Eu souww原el Entra a força Com música Sim Eu souries Obrigado Boa! Cova Olha O que?! Ou Boa Continua Prova Sei que a vida perde a prova na hora que a morte vem Mamãe já morreu também e carne morta não renova Quando sacudi na cova logo após a cintinela Fiz a cruz, levei pra ela e bordei com letras de prata Nem a polícia me empata e eu chorar na cova dela Também tive uma paixão, um profundo amor meu Mas esse alguém morreu, me deixou recordação E a pena no seu caixão foi a coroa amarela Marcas de pingo da vela daquela hora e grata Nem a polícia me empata e eu chorar na cova dela O corpo já sepultado fui na sua sepultura Cheguei lá fiz uma jura ajoelhado do seu lado Eu disse pra o delegado não venha fazer novela E eu vim só rezar pra ela que saudade também mata Nem a polícia me empata e eu chorar na cova dela Sem ela eu fiquei só e hoje a saudade transborda Parece que uma corda acolchou no meu gogó Essa corda deu um nó e essa corda quase pela Essa corda tão singela desse nó ninguém desata Nem a polícia me empata e eu chorar na cova dela Perdi uma namorada que eu mais amei nessa vida Vendo ela falecida ou pior amargurada Depois dela sepultada aumentou minha novela Meia noite a cama gela e é falta da minha gata Nem a polícia me empata e eu chorar na cova dela Todo dia eu também fico recordando o meu amor Aquela divina flor de um sorriso puro e rico Com ela me comunico, sou com minha oração bela Minha lágrima me esplazela e meu pranto se desata Nem a polícia me empata e eu chorar na cova dela Sei que vivo a luta de dia a dia Sem saber onde é meu paradeiro Eu que vivo lutando o dia inteiro Nesse mundo de dor e de agonia Eu só quero Jesus por companhia Quero o Pai que é divino e consagrado Nenhum erro eu quero do meu lado Só Jesus é quem vai reconhecer Luto muito na vida sem saber Se um dia serei recompensado Vivo eu trabalhando toda hora Todo instante na vida sem parar Sem direito sequer pra descansar Me levanto cedinho na aurora Então saiba lutar de mundo afora Com o corpo cansado e já suado Muitas voltas no corpo tenho dado Pra cumprir a razão do meu dever Vivo eu batalhado sem saber Se um dia serei recompensado Eu não quero ofender a seu ninguém Eu pudendo farei a caridade Para quem sofrer necessidade Se eu puder leva um prato de xerém Se eu não tiver duzentos eu lhe dou cem Porque ele lhe serve de agrado Só Jesus reconhece o meu pecado E eu também sei que um dia eu vou morrer Luto muito no mundo sem saber Se um dia serei recompensado Trabalhar é a minha obrigação E assim venho lutando todo dia Nessa minha eterna correria E a todos da terra dando a mão Dão um palco de pão pra quem tem pão E pra quem tá muito bem remunerado E é o pobre que se acha desprezado Eu ajudo também ele viver Luto muito na vida sem saber Se um dia serei recompensado Eu só quero é a bem-aventurança Pra viver bem pertinho de Jesus E padecendo sofrendo a minha cruz E humilde igualmente uma criança Que no céu de Deus tem uma balança Cada um pecador vai ser pesado Lá eu irei pesar o meu pecado Mas não sei pra onde a concha vai pender Luto muito no mundo sem saber Se um dia serei recompensado Com o início mais um tema eu vou cantar Porque não posso faltar Que é a razão do meu ofício Nem que caia em precipício Que sou só um eleitor Mas me pediu um senhor E eu atendo o seu mandado Doutor João pra deputado E Baranhão governador Doutor João, o povo estima E eu vou dizer pra vocês Dezembro é o último mês E de Cássio da Cunha Lima Janeiro já se aproxima Vem outro que tem valor O atual senador Como governo em possado João Henrique, deputado E Baranhão governador Se você não está ciente Bote seu título na mão Pra governo, né? Baranhão Que é um amigo da gente Lula para presidente De quem eu sou eleitor E doutor João é um doutor Que merece ser votado Doutor João pra deputado E Baranhão governador A cidade de Monteiro Vai ganhar com doutor João É essa a ocasião O eleitor pense primeiro Ele é nosso companheiro É cidadão de valor Eu peço a cada eleitor Que vote muito obrigado Doutor João pra deputado E Baranhão governador Vou falar do caçador Dentro da mata fechada Com seu cachorro de caça Três horas da madrugada Sem ver um lugar que pisa Com nada se traumatiza E nem sente medo de nada Caçador de madrugada Sente o sereno descer E o cachorro atrás de um peba Dentro do mato a correr Mas se for de raça fraca Até mesmo um anticaca Faz o danado tremer Mas caçador sabe ser Uma pessoa de bem O cachorro às vezes Acola o buraco Que nada tem Ouve o fantasma gritar Ele sai pra reparar Chega lá não é ninguém Mas sendo o lugar que tem A caça dentro da flora O caçador chama o cão E sete e meia vai embora Mete o perro no buraco Bota o peba no bisaco Chama o gozo e vem embora Ele sai fora de hora Por amigo tem o cão Tem um bisaco de lado E uma espingarda na mão Sai caçando com capricho Para ver se mata um bicho Para sua refeição Caçador de profissão Chama o seu gozo primeiro Pega logo um enxabeco Vendo a chuva no terreiro Ele diz hoje vale a pena Que na noite que serena O peba sai mais ligeiro E o cachorro O perdigueiro Ou mesmo um viranata Acola um pé Botar tu na mata Na hora exata Ele cava e se escora O bicho pinota fora O caçador pega e mata Ele chama o viranata E no campo a noite aproveita Mesmo na mata fechada Mas o caçador aceita Se vira num homicida Diz o peba perde a vida Mas a mistura está feita O caçador está sabendo O poeta Jocanório Além de ser cantador Caça é a sua escola Tanto toca na viola Como é bom caçador O caçador O caçador um momento Perdido nos carrascais Às vezes o cachorro late E ele sai correndo atrás Diz hoje Diz hoje ninguém concorre Porque o peba não corre Mas cavando é muito mais Eu sei que meus velhos pais Caçaram em outra data E o caçador como eu Se sair com vira-lata Não caça com seu capricho Quem rei de eu matar o bicho É o bicho que me mata Quando ele entra na mata Ou acompanhado ou só Diz hoje eu trago um peba Um tatu ou um mocó E se tiver jaguatirica Ou sobe no oitizica Ou urina o mocotó Esteja acompanhado ou só Eu não subo num degredo Eu tenho medo da mata Não vou contar esse segredo Grande é o medo meu Caçador como eu Até coruja faz medo Também caçava a minha Quando andava namorando Há 20 anos atrás Corria ali farejando Porque achava ela bela Vivia caçando ela E hoje ela tá me caçando Sebastião Tô pensando Que hoje você não caça Que a fim de caçar bicho Você não anda Não abraça É que eu estou pensando Que graça tá lhe caçando E você caçando graça Porra do céu não é Eu também não sou bom caçador não Mas eu já caçei uns pebras viu É Te falo sinceramente Mais o microfone Aproxime mais um pouco Te falo sinceramente Sabes que não sou devasso Não vim te dar um presente Mas vim te dar um abraço A espera deste dia Tua família vivia de olho no calendário Vim aqui te visitar E te parabenizar Pelo teu aniversário Vim ver o teu pé de serra Abraçar os irmãos teus O pessoal desta terra Inspirado por Deus Vim em cada criatura A qualidade mais pura Que povo extraordinário Adorei este lugar Vim aqui te visitar Vim aqui Vim te parabenizar Pelo teu aniversário Os poucos dias que vivo Aqui em meio a esta gente Já estou quase cativo Sinto-me quase um parente Todos me olham sorrindo Valeu a pena ter vindo Conhecer este cenário Além de vir passear Vim te parabenizar Pelo teu aniversário Valeu a pena o convite Que Erivaldo me fez Creio que Deus me permite A vir aqui outra vez Quando chegar este dia Eu virei com alegria Se nada me for contrário Pretendo um dia voltar Afim de te visitar Mesmo sem aniversário Valeu É isso aí Esse é o nosso poeta É o poeta Otávio Maia Vocês que já ouviram Aquele trabalho Do caminhoneiro Que tem no meu CD Com o Valditelles É a autoria dele Falamos sobre o caminhoneiro No mais recente CD Nosso Deixava aí tinha paz Mas está doendo mais do que quando eu te amava Tu não fostes minha escrava, mas eu fui o teu querido No passado eu fui marido e hoje só sinto a saudade Te deixei contra a vontade e hoje estou arrependido Eu resolvi te dizer e te mandarei embora E desde aquela hora que eu vivo a padecer Se era pra eu sofrer, era melhor não ter ido Mas muito tenho sufrido por mim felicidade Te deixei contra a vontade e hoje estou arrependido Sei que já fui teu amado e hoje em dia estou sozinho Minha cama tem espinho, eu vivendo abandonado Quer esquecer o passado eu volto a ser seu marido Que o nosso tempo perdido não houve necessidade Te deixei contra a vontade e hoje estou arrependido Desde que tu foste embora o meu coração doeu O meu sol se escondeu, não vi mais a minha aurora Nóguas por dentro e por fora e aí o que eu tenho sofrido O meu coração doido e meu riso pela metade Te deixei contra a vontade e hoje estou arrependido Hoje a minha madrugada é um pouco diferente Minha alma tá doente e a minha cara enrugada Mas tu não foste culpada, fui eu que fui o bandido Deixei de ter teu marido e entrei para a vaidade Te deixei contra a vontade e hoje estou arrependido Eu fiquei sem o meu bem porque o meu bem partiu O meu riso se sumiu e minha alegria também Hoje eu estou sem ninguém por este mundo perdido Vivei como eu tenho sido A vida perde a vontade e deixei contra a vontade E hoje estou arrependido A dor do meu coração ninguém avalia mais Lembrando anos atrás e lembrando anos atrás Quando eu sentia paixão Depois da separação o meu castelo é dividido E eu de um lado perdido Sem minha cara metade Te deixei contra a vontade e hoje estou arrependido O meu pobre coração não suporta grande dor Sou eterno, sou predor na mágoa da ilusão Depois da separação tristônio tenho vivido Viver como eu tenho sido é uma infelicidade Te deixei contra a vontade e hoje estou arrependido Mas estou pedindo uma briga e eu começo lhe insultar Se tiver coragem diga e pode me enfrentar Aguente a sua bagagem Que você não tem coragem para me desafiar Você para me insultar ainda precisa nascer Você só falta enterrar Mas já findou de morrer Se eu repente está feio O menino saiu do meio Que o negão quer correr Você tem que obedecer Um poeta igual a mim Mas você para me vencer Vai lutar até o fim Você já está tremendo E o pessoal já está vendo De nós dois quem é mais ruim Você para dar em mim Tente ter conhecimento Você está quase no fim E eu no primeiro momento Você está derrotado Isso eu já me preocupado De eu bater nesse nojento Ô meu povo Esse elemento quer correr Mas não me alcança Mas tenho conhecimento E sou a maior liderança Esse cantador gaiato Tá perdido igual a gato Depois que cai de mudança Você não tem confiança Pra me enfrentar nesse meio É hoje que você dança No meio do tiroteio Mas me trate com respeito Que o nojento do seu jeito Não disse nem pra ter veio Você está no aperreio E de novo eu vou lhe bater Perdeu-se no tiroteio E já está perto de morrer Acompanhe o meu galope Que hoje eu vim dar-lhe um xarope Que o diabo não quis beber Você vai a se perder Daqui para o Pajéu Eu vim só pra lhe dizer Que hoje eu quebro o tabu Você hoje se arrasa Que as gatas da minha casa Cantam melhor do que tu De novo eu quebro o tabu E você aqui se perdeu Só parece um papangu Que esqueceu mas não cresceu Aí você se atrasa Tem gata na sua casa E o gatão de lá sou eu Messa você se perdeu No repete e nas atas Vem bater mas não bateu Que eu machuquei suas patas Mas aí estou informado Que gato velho capado Não mexe com minhas gatas Se hoje eu cansei as patas Mas eu já fui um perigo Foi fraco em todas as datas Isso é um bom meu digo Se hoje eu tomei ronceiro Mas no tempo eu fui inteiro E elas andaram comigo Se andaram com o amigo Mas foi no tempo passado No passado eu fui perigo E hoje ainda sou azogado Isso aí não é exato Que não tem nada de gato Tem tudo é pra ser viado Outra vez você é errado E eu vou pisar no seu pé Você está enganchado Que é um cantador ralé Você começou a sofrer Que eu tenho tudo pra ser E você a tempo já é Só é um homem de fé E poeta que canta bem Você só anda de ré A única marcha que tem E você tem um defeito Que fiado do seu jeito Não arranja mais ninguém Sebastião pense bem Deixe de dizer besteira E você força não tem Para subir a ladeira Só que eu tenho mucidade Viado da sua idade Não tem mais diabo que queira Se cantou desta maneira Se trouxe nova mensagem Se cantou o desafio Com muita força e coragem Afim de dar alegria A nossa camarada Eu peguei a embalagem Pra correr até o fim Cantemos o desafio Já que o povo quis assim Pra quem pede é coisa boa Pra quem canta é coisa ruim Ainda não chegou ao fim Da festa do aniversário Porém tem outros pedidos E cantar é necessário Cantarmos o desafio Cantemos o partidário Mas vamos no partidário Eu acho que ainda convém É pedido de Erivaldo E o outro povo que tem E eu não vim para as minas Para faltar a ninguém Adalto eu quero bem Ele já está de saída E a Arthur Seu irmão Outra pessoa querida Foram felizes da vida Sejam mais felizes na vida Adalto é gente querida E hoje aqui apareceu Vim na casa de seu jar E me encontrar no rancho seu Foi esse o maior prazer Que essa noite me deu Adalto é amigo meu E Arthur é da mesma sé Adalto quando voltar Pra cidade de São José Dê um abraço e Elias Outro em tu e outro em Dedé Chega lá diga Dedé Quando visitar seu lar Que louvor no mês de outubro Em São Paulo irei cantar E só não ligo pra você Vê se o telefone mudar Por instante eu vou parar Essa nossa cantoria Que aqui tem um amigo Que pede que aprecia Que se cante um desafio Pra mostrar mais alegria Vou fazer dez cantorias de graça pra você E você escolhe o canto Rapaz eu conheço os casados daqui rapaz 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 Casado é quem vive em paz E tá do lado de Valdir Que quando eu era solteiro Que ia me divertir Nenhuma roupa das boas Eu não tinha pra vestir Mas para se divertir O solteiro não tem teixa Já pra lado do casado A porta sempre se fecha Casado só vai pra festa No dia que a mulher deu Opa Nem precisa fazer queixa Que o casado é quem infeste Solteiro é como o cachorro Pelos campos do Nordeste Pega osso em todo canto E não acha nada que preste Mas ainda tem outro teste Que eu vou lhe avisar O casado é como o burro Que só vive a trabalhar E leva as filhas pras festas Pra solteiro namorar Se um dia eu ainda ficar Sem mulher navio fez Se morrer eu for embora E eu ainda rumo as três E se morrerem de novo Torna a casa outra vez Mas eu digo pra vocês A partir desse momento Eu tenho mulher na festa Na feira e divertimento Que homem pra ter mulher Não precisa casamento Mas é bom o casamento Para se ter amizade É carinho no seu lado E no sítio e na cidade Que o casamento pra homem É uma necessidade Tenho sessenta de idade Tenho sessenta de idade Igual a Manel Severo Mas ainda não me casei Que casar eu não tolero Não sou casado Mas tenho todas as mulheres Que quero Diz que é solteiro e sincero E acha negra em toda festa Diz que ser solteiro é bom E que ser casado não presta Era bom que Dona Rita Ouvisse uma coisa desta Mas anda de festa em festa Namoro, gasto dinheiro Bebo uísque, cachaça Todo tempo, o tempo inteiro Eu só sou casado em casa Pelo mundo eu sou solteiro Opa! Meu Deus, olha o desespero Se aquele não for rapaz Tem quase setenta anos Já tá pelando por trás Se aquele não for solteiro Se aquele não for solteiro Se lasca e não casa mais Tem razão caro rapaz Tem razão caro rapaz É solteiro e não é fraco Nem casou e nem se case Pra mulher não dá pitaco Quer ver o homem na festa E a mulher é ingenuza Não tem um solteiro fraco Admiro eu casado Não vou falar do solteiro Pra isso eu não fui mandado Mas eu defendo É o homem casado e civilizado Sou solteiro Sou solteiro e sou folgado Bebo cachaça e café Vou pra feira e cantoria Pra missa e pra cabaré Sem ter mulher ciumenta Viver pegando em meu pé É o casado É o casado É o casado É a bandeja florada É da morta Outro casado de fé Pagou na minha bandeja Chegou mais outro casado E eu quero é que o povo veja Que a coisa está apertada Mas eu ganho essa peleia Quanto solteiro de fé Que na cantoria tem Banco, Elia e Otávio Conheço muito bem E a pessoa que dá E a pessoa que dá E a pessoa que eu quero vem Cada casado que vem Me deixa liso e engiado Beleza, beleza, beleza Olha se embora O casado está engraçando Solteiro de 80 anos Essa aí é café casado essa aí Assim vai ser do colar É isso aí ela de casa É isso aí ela de casa Peito todo mês A política é só dos votos Da luta que a gente fez E eu defendo Porque vim Pra confiar em vocês É o Mendes Bonfregues Que aqui pra gente está É um solteiro de bem Nem casou, nem casará Se vinte desocupado tiver Sacuda pra cá E ele presente está É um cidadão de bem Disse que ainda não casou Não se encostou em ninguém Como o diabo O cabra casa Se nunca encontrou com quem Tem muita mulher que tem E por ele muita paixão Diz que dá a vida a ele Sangue, alma e coração Ele quer tudo do mundo Porém casamento não Casados prestem atenção Eu não estou no aperreio Mas o prato do solteiro Já está passando do meio Da gente está vazio E a gente perder é feio Tem solteiro nesse meio E é de bem que compareça Os solteiros estão folgados E deixa que o casado cresça Mas solteiro está dizendo Se tem casado apareça É bom que ninguém esqueça A hora do partidário Tem muitos casados nobres Pra aumentar meu salário Por isso eu estou confiante Não vai passar do horário Casamento é pra otário Ou então pra idiota Porque tem muita mulher Que só quer do homem a nota Depois que toma tudinho Deixa o macho na derrota Só sendo um homem idiota Que vê mulher e não liga Que casa com uma coitada E toda noite é uma briga E ainda fica falando Do pirão que ela mastiga Tem mulher que é amiga Que é o homem a trai Porém tem mulher sabida Que se enfeita e se distrai Que quando tem uma festa Ela fica e ela vai Não tem nada companheiro 5 ela lhe ofereceu E aquele outro solteiro Chegou no moço e mexeu Abriu a carteira dele E ela trouxe a nota e deu Não tem nada amigo meu Tudo isso é brincadeira Que era o Nilde é solteiro E ela também é solteira Veja que esse aí também fez essa mesma besteira A festa tá de primeira E eu não achei nada ruim Foi somente um partidário brincando nesse festim Mas eu tô quase parando Que a política está no fim O que que aconteceu? Erivaldo lhe deu 20 Mas depois que deu tremeu Morrendo de arrependido Com raiva porque ele deu Tá terminando Entre solteiro e casado Nós tamo apenas brincando Mas sei que valeu a pena Que a festa está prolongando Mas tá faltando o Fernando Que de Erivaldo é irmão E o Zé Pequeno da rádio que faz a divulgação Eu pergunto ao Zé Pequeno se ele é solteiro ou não Esse daí não é não É casado companheiro Mas eu não vou cobrar dele Que ele é puro e verdadeiro Divulgou a nossa festa E não tem que dar mais dinheiro Veja ali meu companheiro Que estão daquele lado Três moços e três ratos O solteiro acha ruim Nem eu critico o casado Quis ganhar mas não deu certo Eu digo é muito obrigado Porque nem toda campanha Se tem um bom resultado Amor! Eu vou me botar aqui nessa encrenca Mas não fiquem pensando Assim que vocês vão ouvir Assim o segundo Val de Teles Não vão não, viu? Até porque Eu não viro da profissão Então não sou um profissional Então não tenho porquê Cantar bem, né? A gente vai ver o que é que faz Agora esses aqui sim Eles têm Eles têm por onde Tem que fazer por onde Cantarem bem Porque são obrigação Tem por obrigação Que são os profissionais São veteranos Voltando da minha felicidade Em 16 de abril Fiz 34 de idade Papai faz 68 Portanto estou na metade Música Você fez seus 34 Uma idade predileta Mas desses 64 Faz cinco dias É poeta Música Minha alegria é completa Escutando os versos seus Já escutei o Val de Teles Poeta dado por Deus Talvez ele da plateia Agora escuta os meus Música Ouvir os rapente e selos A coisa que me convém Já cantou o convidado Já cantou o convidado E o anfitrião já vem Porque quem promove a festa Merece comer também Música Essa alegria vem de muitos anos atrás Música Conheço o Sebastião Desde o tempo de rapaz E agora escuto ele Na calçada dos meus pais Música Você seus rapentes pais Pra dar gosto na cantiga Música Porque você trouxe muita comida Pra turma amiga E quem põe comida na mesa Merece encher a barriga Música Mas essa festança nossa Eu marquei no calendário Para você vir cantar Neste lindo aniversário Música É festa de aniversário E é isso que me distrai Música O pai está escutando E cantar o filho vai Eu devo cantar com o filho Que é pra dar prazer ao pai Música A minha alegria vai ficar Com bastante estima Você fazendo repente E eu fabricando rima Neste lindo aniversário De Jaime Guedes de Lima Música De Jaime Guedes de Lima É aniversário santo Música E eu venho pra sua casa Pra cantar no seu recanto Canto ao lado do filho E o pai escuta o que eu canto Música 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 Pra cantar no mesmo canto Você vai voltar de novo Você vai voltar de novo Música Mas nem que venha amarrado Nem que venha no estrovo Para cantar pra meus pais E agradar o meu povo Música Venho cantar pra seu povo Venho cantar pra seu povo Que seu povo me distrai Música Você que de Jaime é filho Que dessa terra não sai Tenho que agradar o filho Para conquistar o pai Música Estou distante de pai Vivo distante daqui Música Você até me conhece Não preciso dizer a ti Mas pretendo retornar Pra meu velho Cariri Música Música Você que reside aqui Aqui foi seu velho trilho Música Música E comigo na sua terra Você canta o estribilho E eu devo cantar na terra Que sente o cheiro do filho Música Eu dessa terra sou filho Esse chão é meu celeiro Música Pretendo voltar pra cá Pra passear Pra passear no terreiro Escutar Sebastião E fazer cantiga em Monteiro Música E meu barraco é querido Música Mas eu vou voltar pra cá Que aqui é meu partido Porque pretendo morar No lugar que eu fui nascido Volte pra cá Volte pra seu lar querido Que aqui seu pai cresceu Nasceu e criou-se aqui E você aqui viveu E maldito seja o filho Que esquece o chão que nasceu Música Já partiu parente meu Já foi vô Já foi avó Mas eu pretendo voltar Pra morar no mesmo pó Pra abraçar os meus pais Pra abraçar os meus pais E viver com o Dede Chico Você partiu desse pão Foi beber no Tietê Por lá se fez cantador Já gravou mais um CD Mas sua terra Monteiro Está esperando você Tenho que voltar Porque Monteiro Está me aguardando Música Aqui tem minha família Meus pais aqui estão morando Música E todo dia em São Paulo Vejo São Paulo expulsando Música Você hoje está morando Bem perto de Itaquera Música Verá até já fui assaltado Música E o dinheiro que levado Música Ainda não foi resgatado Por isso que eu vou voltar Pra lugar que eu fui criado Música Você é aposentado O povo aqui lhe adora Sua mãe sempre lhe abraça Seu pai não lhe põe pra fora Se quiser Se quiser Música